Música Vamos lá pra taverna, vamos brilhar na taverna Quatrocentos e set... quatro mil setecentos e oitenta e quarenta que digo Vamos lá, hoje é dia... Vinte e cinco, até dia vinte e oito a gente tem que conseguir cinco mil moedas Que a gente nunca vai conseguir Então vamos... Aqui essa taverna no modo livre, olha só Livre pra se aventurar Tive dezoito vitórias aqui até agora Esse é o último dia dessa taverna maravilhosa que eu tive, então quis fazer a live agora no domingo Então vamos lá, as coisas vão ficar agitadas Escolha uma classe que nós Munimos você de um deck livre pronto pra batalha, é isso ai Então das nove classes eu vou escolher o guerreiro que eu nunca joguei Já sei que isso é Secret Tempo Mage Esse aqui é Renulok Sacerdote é... É o Big Priest Esse aqui é Tolkien Druid O Ladina é Miracle O Xamã é Agro A Ladina é Agro também Com Punho de Prata E o Caçador é... Aquelas férias... Um baralho ai que eu não conheço E o Garrosh O Guerreiro também eu não conheço muito não Se você quer é bem controle Desculpa te imagino É Pirate Warrior Agora eu lembrei Tomara que ele não pegue o Barnes ai Que eu vou... Pegar a Shard Mas só que não Ha Ha Ya Ha Ya Ha Ya Ha Claro que ele não vai jogar nada Sim senhor Doutor Cabum Doutor Cabum é atrasar jogo né Próximo torno vai ser isso aqui Claramente Eu acho que eu vou jogar com todas as classes Nessa live Eu acho que eu não sei Que a forma é evolução Sempre Se é assim É assim E são trem Entregam Porque a palavra de ele Nessa vez não foi essa Barnes Ou não Ele teria que jogar o Barnes No próximo turno Se você é um braço Você sempre vai ser um braço Quando ele interpete O que o coração faz Mas será possível? Você tem Centro Tá ok Ok E vai ter todas as remoções Só pra me fuder Oxi Poção É Vou ganhar essa aqui na manhã Ele jogou todas as remoções Tá Que ele curvou Excepcionalmente Claro que eu não vou ganhar isso aqui Primeiramente Deixa eu ver a missão aqui Xamã bruxa Eu quero ganhar de guerreiro Quando ganhar de guerreiro Eu vou passar pro xamã Tudo bem Tudo bem Na moral ele teve sorte De curvar Curvar desgraçadamente Sem o Barnes ainda Beleza Beleza Serreno lock Vou ganhar de mim Vou ganhar de mim Poderam é que eu quero pegar metamorfose Que maravilha Que maravilha E eu quero ganhar de mim E eu quero deixar o meu caminho Se você tem um sonho Vou atrair tudo E eu quero ganhar de um sonho E eu quero ganhar de guerreiro 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 Não remove tudo Por favor Porra toda hora tem uma remoção Nessa porra Tomar no cu Eu não joguei em volta Porque eu pensei que ele não ia pegar 4 de dano em todo mundo Porra Beleza Beleza Pirate É bem fraco Ultimamente Vai porra Vai porra Vou remover agora Vou remover agora Ai velho O cara vai ganhar Ai velho O cara vai ganhar Vai, desgraça! 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 Vai, desgraça!